Segunda edição, terceira edição de Cavalcada aí, nosso amigo Ramon, equivocamos o Pastoras Estamos falando em nome de Chacra do Lazer, viu? É o famoso forró das velhas lá no Cidio Barreiras e na Piracalagoas Lá também tem novinha, viu? Tem novinha com força Então vai pra lá, lá tem esse vergelado, há muita mulher pra dançar Tira gosto, é isso aí, aquele abraço aí do Severino, junto com a Andresa e toda essa galerinha que atende bem Esse pessoal é diferente dos iguais, viu? Chacra do Lazer, cuida! E é todos os sábados, a partir das 21 horas Essa aí pra galera de Cana Ficha, disciplinando, girando pra senhora, viu? É, Raqueiro! Oi, dá um boi lá! Dá um boi lá! É, que boi na hora, hein? A equipa ainda tá aqui, viu? Os caras só saem no final Olha o Gordinho, olha o Gordinho Olha o Diós, olha o Diós dançando aí, ó Olha o Zé Olha o Zé ali, o Zé ali, tá sério, o Zé, tá sério, vamos lá Pra sair pra família do seu Cícero e do Arthur Aqui, ó, pai do Ramon Toda a galera aqui, ó, marcando presença Na terceira edição de Carvalgada, viu? Um abraço pra toda a família aí Manda um abraço pra sua família, seu Zé Eu quero mandar um abraço pra todos, meus netos, meus filhos, que eu amo de coração É os meus amores da minha vida Muito bem, vamos dar um abraço Não, de boa, tô em cima Muito bem, isso aí Chama! Carvalgada top, viu? Bem organizada com a carvalgada Olha quem vem aí, ó Aqui, ó Aqui Olha as meninas aí, ó Chamaram, agora tô com vergonha Manda um oi aí Oi, Nick É isso aí, abraço a todos vocês aí, viu, pessoal? Deixa o like, compartilha Tamo junto e misturado, viu? Esse é o terceiro É o terceiro vídeo E terceira edição de Carvalgada Nosso amigo Ramon Maiara e Flávia Marcando presença aqui, viu? Galera do canal Arapiraca Marcando presença na terceira edição de Carvalgada Vaqueira Exigente Manda um alô pra galera Manda um tchau Alô É isso aí Tamo junto e misturado Cuida Tá misturado Ó Ei, que nem eu tava no meu Olha aí, ó Um abraço aí pra equipe Sovans Equipe Desmantelo Galera do Desmantelo MC Forros O Tem linda pra gente, três marias Negando o caldinho E o Au, au, au Cachurrão Au, au, cachurrão Tudo na Carvalgada E seleção de Carvalgada É o senhor do Ramon, hein? Olha, tá lotado, viu? Tá lotado, lotado E aí E aí Beleza? A alegria Opa! 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 Olha o milho vai ser! Opa! 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 Olha aí como que é! Vira! Vira! O cara peça de cacaça é água! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha lá, vaqueiro! É! Grupo Vaqueiro Exigente aqui! Grupo Vaqueiro Exigente! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Pensa que é a vaga na banha desse modelo! Aqui é diferente! É diferente! Porque é aberto pra ficar nesse modelo! É uma das melhores delas da coisa aqui! Muito bem! Um abraço a todos os vaqueranos! Valeu aí! Parabéns pela amizade! Amizade é isso! Olha aí! 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 Cavalgada Top! Essa Cavalgada foi diferente das iguais! Meu amigo Ramon! Tamo junto! Feito de locações! Chama! Vamos lá! Olha aí! Cavalgada Top! A natureza divina! Com seu enorme poder! Sobre a ciência da vida! Fez Alonso a entender! Fala o que ele viu! Pra quem não viu também vê! Vi um pequeno crescer! Vi um pequeno crescer! Um grande diminuir! Aquele que construiu! Também pode destruir! A porta aberta fechar! E a fechada se abrir! Um coberto descoberto! O descoberto se cobre! Nobre passa a ser mendigo! Mendigo passa a ser nobre! E o pobre fica rico! E o rico fica pobre! Quem não bebia beber! Vi quem bebia parar! Quem dever não pagar nada! Vi quem não dever pagar! Quem vê passar a ser cego! E quem é cego enxergar! Quem só andava pra trás! Começa a andar pra frente! O infeliz do passado! Sendo feliz no presente! Vi um doente sadio! E um sadio ficar doente! Tchau! Mis noes quem becau de bello! Tchau!